E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui, mano, um passeio romântico com a minha namorada na praia. Olha aqui ela, rapaziada! Olha isso! Tudo bom? E esse óculos aí? Onde você arrumou? E esse óculos? Gente, eu prazer colocar óculos porque eu não aguento mais ficar comprimindo meus olhos e depois vai me dar dor de cabeça se eu não ficar com ele. Dói seu olho? Dói o meu olho. Se eu vou ficar o vídeo inteiro com o olho fechado, sem condições... O meu olho tá doendo também, acredita? É, então, eu vou ficar com o olho fechado e vou ficar com a mão na frente, na frente. O sol aqui é muito forte, galera. Sim, tá forte. Mano, tá lá em cima o sol, tá na nossa fuça, tá ligado? Sim, tá mesmo. E a Andressa colocou ali esses óculos aqui pra dar uma desbaratinada. Quem sabe eu não compro um Juliette pra mim ali, né? Pra me colocar ali, ficar chave, tá ligado? Pra esse rolê de hoje. E hoje, né, Andressa? A gente vai fazer nosso primeiro rolê. É romântico, enquanto viajamos pela primeira vez, viajando oficialmente, namorando. Namorando. Nossa, que palavreado difícil, né, galera? O negócio é o seguinte, eu falei pra vocês que a gente ia fazer uns rolê, tá ligado? Coisa que a gente nunca tinha feito antes. Tipo assim, que eu nunca tinha feito antes, que a Andressa muito menos. Porque a Andressa nunca veio pra cá, né? Primeira vez que você vem pra cá, né, Andressa? E galera, eu comecei pensando aqui já, por uma coisa que eu tenho muita vontade de ir. Que é a roda gigante que tem, mano, aqui no final da praia. Olha essa roda gigante. Olha essa roda gigante. Olha a cura dela. Nossa, tem coragem. Você viu que lá de onde que a gente tava, parecia ser tão grande, né? É muito grande, rapaziada, essa roda gigante. Olha o tamanho. Eu já mostrei pra vocês em vários vídeos, né, essa roda gigante aqui. E eu nunca fui nela. E hoje vai ser nossa primeira vez que a gente vai nela. E vamos tentar fazer mais coisa também, né? Sim, vamos tentar fazer mais coisa. Vou tentar levar a gente nos lugares, assim, legais também, pra gente divertir bastante aí. Vai imaginar que vocês estão ansiosos pra ir na roda gigante. Eu tô, porque eu nunca fui. Eu também estou. Vai dar pra gente tirar umas fotos legais lá, hein? Ah, deve dar, hein? Deve dar. Ô, Bruno, você vai encarar aí com nós? Vai, eu fui. Vai que aproveitar, né, Bruno? Aí sim. É muito alto, né, não? Hã? É muito alto. É grande, né? Olha o tamanho dela, rapaziada. Ela é muito grande, mano. Tipo assim, pelo vídeo. Talvez não dê pra ter muita noção do tamanho que é ela. Mas, pessoalmente aqui, ela é enorme. A parte legal, eu acho que vai dar pra ver a praia inteira. Porque daqui, ó, já dá pra ver. Daqui, ó, você já vê, tipo, a praia inteira. Os prédios, tudo, ó. Você vê tudo, tá ligado? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos entrar ali. Eu não sei nem como que funciona pra entrar nesse negócio. Eu acho que deve ter que pagar. Deve ter que pagar. E com certeza deve ser barato. Porque aqui em Balneário Camburu é bem caro as coisas, tá ligado? Aqui, mano, você vai comprar uns churros. Já dá pra você comprar quase uma bicicleta com preço, tá ligado? Não, nem pra tanto, né, rapaziada? Mas, vamos fazer o seguinte. Vamos entrar ali pro meio, ali. Tá uma muzuquinha ali. Então, eu vou parar de filmar um pouco. Se a gente conseguir entrar, eu volto aqui, tá? E começa aqui hoje. Meu primeiro passeio romântico aqui, ó. Com a minha namorada. Bora lá. Rapaziada, entramos aqui. Aí, eu não aguentei. Comprei aqui duas pipoca. Uma doce, uma salgada. A Andressa tá parecendo que tá me foragida da polícia. O Mark tá implicando comigo. Eu acho que só porque eu tô de óculos. Não, mas é porque quando a pessoa tá de óculos de máscara, parece que tá me foragida mesmo, sabe? Parece que tá querendo se esconder aqui, né? Por onde que entra aqui agora? A gente já comprou os ingressos. Onde que entra? Tem que pegar o elevador aqui, né? Hã? Será que é o elevador? Eu acho que é ali, ó. Tá escrito embarque, ó. Ali, ó. É no embarque. Bom, subindo aqui. A hora que nós entrar agora, eu volto. Rapaziada, tô com a nossa avenida. Ai, meu Deus. Ei, precisa entrar a tempo aqui. Perco? Tá bom, vou correr. O cara tá aqui já, ó. Ai, peraí, não tem um ar condicionado aqui, né? Você viu? Ó, rapaziada, o negócio é o seguinte. Demorou, mas chegou a nossa vez. Agora, vamos esperar esse negócio subir. Eu esqueci de perguntar pra ele. Eu ia perguntar pra ele quantos metros tem de altura isso aqui. Eu não faço ideia. Eu sei que agora, aqui, ó, não subi, né, Andressa? É romântico esse passeio, Andressa? É romântico. É romântico? É romântico. O que será que o Bruno tá achando ali? O Bruno tá sozinha ali, né? O Bruno tá cantando ali no... O Bruno, será que ele tá achando disso? Daí ele é meu namorado mesmo. Rapaziada. É. Você deu uma pipoca pra ela aí, né? A gente comeu toda a pipoca já, ó. Sim. Viu? É alto esse negócio, hein? Ó, vou esperar subir lá em cima. E aí, eu volto a gravar. Você que balança? Balança! Balança, balança. Olha! Balança mesmo? Sim. Galera! Olha isso! Balança mesmo. Tá uma figa, mano. Será que balança muito? Vamos ver. Faz o teste. Ah, eu acho que não... Eu acho que não... Vai, Bruno. Uou! 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 Ah! Bruno! O bravo tá... Eita, pega, mano! Balança mesmo. Gente, tem até um arzinho aqui. Tem até uma vista mó bonita aqui em cima. Vou esperar subir mais. Vou tirar uma fotinha aqui. E a Andressa... Fotinha bem bonitinha, né? Tá aí, galera. Chegamos no pico mais alto, hein? Tá no pico mais alto, ó. Porque tá reto aqui, né? E, mano, esse negócio balança, hein, véi? Já mostrei pra vocês. Olha isso. Olha a vista aqui que legal, rapaziada. Bem alto, mano. Você é doido. Bem altão. Bom, fazer o seguinte agora. Vamos curtir aqui. Tentei capotar esse negócio aqui, dar uma piruleta. Mas... Eu não consegui. Eu acho que vou deixar pra próxima aqui. Quem sabe, né? Bom... Vou terminar a foto aqui, mano. Vou terminar essa foto aqui. Filmando, ó. O Bruno tá ali viajando, a maionese. Tá entendendo nada. E é isso, rapaziada. Isso daqui é bem louca, mano. É legal que essa caralhinha, ó... Ela é tipo panorâmica, sabe? Vocês tão vendo? Vamos ver quanto tempo vai durar isso aqui. Até nós chegar lá embaixo. Normalmente vai mais um tempinho ainda. Depois do passeio romântico. Olha aqui. Olha a marmitinha dela, de pedreiro. Coração é de mocinha, mas... Nossa, a fome, hein? É grande. É de um leão. Eu acho que o meu prato tá mais servido que os dois juntos. E eu acho que tá mesmo. Ó, o meu já tá sendo desossado, o Bruno também. Um pouquinho aqui. Mano do céu, acho que a gente precisava muito almoçar, né? Sim. A gente tava com muita fome. A gente tava com bastante fome. E galera, eu não sei não. Eu tô achando que a gente vai almoçar aqui. E a gente vai dar uma pausa no nosso passeio romântico. Porque a gente chegou tarde, né? A gente entrou no nosso apartamento. Era o quê? Umas 4h50, por aí. Quase 5 horas. E aí a gente foi dormir. É... Já eram as 5h20, tá ligado? A gente deitou. Demorou um pouquinho pra dormir ali. Porque tava agitado da viagem ainda, né? E mano, quando foi, eu acho que era 8h30, 8h. 8h. 8h e ponto. A gente já acordou. Então, tipo assim, dá o quê? Nem 3h direito dormido. Então, acho que talvez a gente vai comer isso aqui. E a gente merece aí um cochilinho, né? Cochilinho pra curtir o restinho da tarde, né? E a noite também. Pra amanhã a gente tá bala. Porque amanhã... É muito boa. Amanhã daí vai descansar agora. E a noite dormir. Amanhã vai estar 220, hein? Amanhã acordar cedo. Né, Maicon? Como é que não gosta de acordar cedo? Mentira, gente. Ele acordou cedo. Mas olha, eu tenho acostumado ao meu relógio biológico. Não, mas hoje ele acordou e eu que não quis. Eu que enrolei. Hoje foi eu que tá acordando cedo. Ai, ai. Ele acordou. Acordei, não aguentei mais voltar a dormir. Fui lá, acordei o Bruno. Foi na padaria, comprou um pão. É verdade. O Bruno tá aí, ó. Firme e forte. E é isso. Vou terminar de comer aqui e a gente vai voltar lá pro prédio. Vou ver se eu consigo entrar na piscina de lá. Eu não sei se tá em obra, uma coisa assim. Vamos ver. Ai, rapaziada. Ó, comemos. Voltamos pra casa, né? Esse passeio romântico tá a coisa mais linda do mundo, rapaziada. E, mano, o negócio é o seguinte agora, mano. A gente se arrumou aqui. Vocês estão vendo que eu tô todo Nicolas Cagezinho aqui. Meu cameraman tá todo Nicolas Cagezinho aqui. E a Andressa, rapaziada, tá maravilhinda, hein? É, obrigada. Sabe o que é o problema? Você é muito bonita desse jeito. Depois aparece outro talare que veja os daqueles. Aí o cara pega um ônibus, vai pra Londrina, fica gritando no portão. Ai, já faz. Andressa, do céu. Eu não sei disso, não. Assim, você me mata. Olha a pequena garrafinha de água que ela usa pra tomar água ali, rapaziada. Deixa eu colocar aqui nesse copo pra tomar ele. Aquela é a garrafinha de água da Andressa, ó. É daquele tamanho mesmo, ó. Olha que delicada, gente. Olha, parece um caminhão-pipa tomando água. Eu gosto de tomar bastante água. Eu gosto de tomar um pequeno negócio de uma passeada, aí entra mais. Nossa. Rapaziada, o negócio é o seguinte. A gente comeu aquela hora e depois a gente comeu de novo. Só que eu não gravei a gente comendo de novo porque vocês iam falar assim, louco, mas é um passeio romântico ou é um vídeo de culinária, não é verdade? Então, tipo, eu acabei não gravando, né? Mas o negócio é o seguinte. Agora a gente tá indo pra uma baladinha, né? Porque aqui em Balneário Camboiu tá tudo funcionando normal. Tá tudo meio que normal, eu acredito. Eu acho que tem algumas regras aí de distanciamento, coisa desse tipo aí. Porém, tá tudo normal e a gente vai se encontrar ali com os amigos que eu fiz uns tempos atrás aqui em Balneário. E a gente vai curtir um pouquinho, mano. A Andressa vai sair comigo aqui, ó. Primeira vez que você vai numa balada aqui, não é? Sim, primeira vez. Ai, meu Deus do céu. Tomara que não tenham as falarem com o envergoso lá, gente. Não vai que não. Ela toda Nicolas Cagezinha, tá ligado? Chega o... Ai, meu coração. Ai, meu coração. Você já tá muito bonita, velho. Obrigada. Ai, você tá muito bonita demais. Obrigada. Meu Deus do céu, que isso? O negócio é o seguinte, velho. Você. Você, cara. Você. Vou te falar um negócio. Deixa eu te falar. Você tá promovido. Ah, matador de aluguel. Matador de aluguel. Isso. Se alguém chegar perto, tu é matador de aluguel. Fechou. Beleza? Combinado? Combinado. Aí o salário aí tem um bônus de 100%, né? A cada vez que você precisar fazer isso. Então, tipo assim, se você tiver que fazer esse trampo aí duas vezes no mês, se, por exemplo, assim, seu salário for mil, você vai ganhar três mil. Se for cinco, candango, cinco mil e por aí vai, tá ligado? Beleza, pode deixar. Gostou? Perfeito, né? Perfeito. Então, ó, Andressa, ó, eu já promovi o Bruno aqui. Não vamos ter problema. Meu Deus, apareceu. Bom, gente, vou fazer o seguinte, então. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Andressa, vem aqui rapidinho. Mas tem que ver lá se aquele vídeo bateu a meta de like, bateu o beijão, né? Ai, é verdade. Qual o vídeo que foi mesmo? Galera, foi o da viagem? Foi o da viagem. Eu vou dar uma olhada aqui. Se bateu a meta, no próximo vídeo, a gente vai postar aqui o nosso primeiro beijão oficial. Então, fica ligado aí no canal. Vou encerrar esse vídeo por aqui. E muito obrigado, todo mundo. E até a próxima é no mais. Valeu! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho